Um homem foi espancado no interior de Pinheiros neste final de semana. Direto de São Mateus é o J. Barbosa quem tem as informações. Olá Barbosa, como é que foi isso? Olá Cláudio Alves, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isto mesmo, hein? O homem de 49 anos foi encaminhado para o hospital da cidade e, posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, para o Hospital Roberto Silvares, aqui em São Mateus. A polícia foi acionada por populares e conseguiu prender o acusado identificado com as iniciais AJS de 39 anos em flagrante. De acordo com o delegado Eduardo Mota, o homem tem passagem por homicídio e teria tentado fugir, mas foi preso. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio de São Domingos do Norte, onde vai ficar à disposição da justiça. A vítima teve várias lesões graves. A motivação do crime não foi esclarecida pela polícia.